E aí pessoal, beleza? Flame aqui trazendo pra vocês mais itens grátis que vocês podem pegar agora aqui no Roblox. Eu só peço pra vocês deixarem o seu like, se inscrever aí no canal e bora pro primeiro item. Esse item aqui, rapaziada, é um item grátis limited aí pra vocês com 290 de estoque. Junto com esse item, a gente também tem esse item aqui de rosto, tá falando aqui, tá? De rosto, mas aquele que seja de ombro ou fica do ladinho assim, eu não sei exatamente. Também é um item grátis limited pra vocês com 2011 de estoque. Vocês pegam esses dois itens aqui nesse mapa. Eu vou explicar bem rápido aqui, tá? Esse mapa aqui pra quem não conhece, tá rapaziada? Basicamente aqui no mapa você não pode se mover, beleza? Aqui tem um tempo de 30 minutos do servidor. Se ninguém se mover durante 30 minutos, ganha 20 mil pontos e uma vitória. O segundo tempo funciona da mesma forma, só que é só pra você. Então se você não se mover em 30 minutos, você ganha 5 mil pontos. Você consegue ver os seus pontos e suas vitórias aqui na tabelinha do lado, beleza? A roleta aqui você tem chance de ganhar os itens do GC, pontos e vitórias aqui. E você consegue girar a roleta a cada 5 minutos aí, você ganha um spin aí na roleta, né? Na presença diária aqui, né? Você ganha pets, você ganha pontos, ganha vitórias. Basicamente isso. Com os pets você ganha mais pontos por segundo. Você ganha 1 ponto por segundo, mas se você tiver pets você pode ganhar mais pontos aí, beleza? Clicando aqui na opção amarela, pra pegar esse item aqui, você precisa de 25 vitórias. Então ele tá relativamente fácil de conseguir, né? E pra pegar a tiara aqui, eu precisei de 777 mil vitórias. Eu vou inclusive pegar aqui, eu tenho 1 milhão e 500. Vou pegar porque essa tiara aqui parece ser bem legal, eu gostei da cor dela. Então peguei aqui, basicamente isso que você vai fazer. Vai dar clean aí se você tiver os pontos. Beleza? Recomendo muito esse mapa aí pra vocês. Boa sorte, bora pro próximo item. Essa máscara aqui, rapaziada, também é um item grátis limited aí pra vocês. Com mil de estoque. E vocês pegam esse item aqui nesse mapa. E beleza, pessoal. Pra pegar esse item, nós iremos aqui, ó. Vamos clicar aqui. Beleza? Vamos passando aqui. Né? Vamos passando aqui. E aqui vai mostrar esse item. Aqui, ó. Tá aqui a máscara, beleza? Eu acredito que seja essa máscara aqui mesmo. É isso mesmo. Aqui tá até falando, né? Que você precisa de 160 pontos aí, né? Era um pouquinho mais, né? Então eles diminuíram a quantidade de pontos que é necessário pra pegar esse item. E basicamente, né? Você tem que ir nesse Dance Challenge aqui, né? E fazer 160 pontos lá no minigame. Então a gente vai clicar aqui, ó. E Fast Travel. Né? Então a gente vai ser teleportado pra esse portal aqui. A arena tá aberta. Nós vamos entrar na arena aqui, ó. Vamos apertar E. Beleza? E aí a gente vai ser teleportado lá pra arena, né? Onde tá rolando o negócio. Vamos clicar aqui. Stay on the show. Vamos clicar aqui. Vamos vir pra cá. Beleza? E aí, basicamente, o que que acontece aqui, rapaziada? É que agora a barrinha tá enchendo aqui, ó. Então quando a barrinha chegar aqui, ó. Nesse carinha. Vai aparecer pra vocês uma opção. E aí você vai ter que começar a fazer o minigame. Conforme você vai acertando. Você vai ganhando aí os pontos, né? Como vocês viram lá, né? Tava mostrando 160 pontos. Pode ser que esteja bugado. Pode ser que esteja até mais que isso. Mas pelo que eu vi ali, né? Era 160 pontos. Então a barrinha tá enchendo aqui, ó. Ela tá enchendo até rápido. Beleza? Ela vai chegar aqui. E aí vai ter um minigame pra gente fazer. Vamos esperar aqui ela chegar. Pra eu mostrar pra vocês como é que funciona esse minigame aí. Beleza? A música, aparentemente, rola durante 3 minutos, né? Então é muito tranquilo. Aí aqui, ó. Você clica em Go. E aí você tem que ver o que vai aparecer aqui, ó. Na tela, tá? Então preste atenção que aparece na tela pra você não errar. Memorais. Pra cima, pra baixo, pro lado, pro outro lado. Beleza? Então, ó. Pra cima, pra baixo, pra esse lado e pra esse lado. Beleza? Então ganhei aí, ó. 20 pontos. Como vocês podem ver. Aí ela vai encher de novo e vai chegar nesse carinha aqui. Quando chegar nesse carinha aqui, vai ter de novo aí mais um minigame pra fazer. Entendeu? Então eu acho que vocês entenderam aí. Então pra quem quiser pegar a máscara aí. Basicamente, você vai ter que fazer isso aí. Eu acho que é bem de boa de fazer. Então sejam rápidos aí. E verifiquem se tem estoque. Então, boa sorte aí. Bora pro próximo item. O próximo item aqui, rapaziada. É essa Fedora aqui, tá? Ela tem mil de estoque. É mais um item grátis. Limited aí pra vocês. Vocês pegam esse item aqui nesse mapa. E beleza, pessoal. Bom, esse mapa aqui, ele é um simulador, né? Então é bem simples aí, né? De jogar. Nós vamos clicar aqui, ó. Em Free UGC. Vamos clicar aqui nele, ó. A dificuldade é hard, né? Então a primeira aqui que eu trouxe, acho que no início da semana passada. Foi esse aqui. Não, não no início. Não, foi no meio da semana passada. Esses dias eu trouxe esse aqui. E hoje eu tô trazendo a Fedora. Então a gente vai clicar aqui pra ver. E aqui fala, né? Pra você derrotar aí, né? 20 mil deadlifts. Derrotado em 20 mil deadlifts, né? Então tá falando aqui 20 mil deve ser algo bem simples de fazer. Espero eu, né? E você tem que rachar aí e pegar 3 patch rude. Beleza? Então você tem que derrotar 20 mil deadlifts. Eu não sei o que exatamente seria isso. Não sei se é boys. Não sei se é levantar peso aqui, sabe? Tipo, levantamento de peso. Porque tá escrito derrotar e não levantar. O que é bem estranho pra mim. Beleza? Então, basicamente vocês vão jogando aí. Vão explorando. Vão passando de mapa. Pode ser que seja um boys aí de algum mapa. Pode ser que seja peso. Algum tipo de peso que vocês tenham que levantar aí. Vocês vão acabar descobrindo com o passar do tempo, né? Eu não joguei o jogo suficiente pra eu saber exatamente o que seria isso. Beleza? Mas tá com cara de que é boys aqui, né? Tá com cara de que é boys, né? Não sei exatamente. Então, boa sorte aí. Bora pro próximo item. Essa mochila aqui, rapaziada, tem 100 de estoque. Beleza? E vocês pegam esse item aqui nesse mapa. E aí, quando você entra aqui no mapa, rapaziada, você tem que selecionar aqui um herói, né? Vou selecionar aqui o Hulk. Beleza? Pronto, selecionei o Hulk aqui. E a gente é mandado pra esse lugar aqui, né? Que é onde a gente vai construir o nosso try-con. Clicando aqui, ó. No item, fala pra gente jogar aí oito horas. Beleza? Completar aí, né? A construção do terceiro andar, né? E convidar um amigo. Beleza? Então, basicamente, você vai ter que fazer isso. Aqui também mostra a quantidade que tem. É uma mochilinha, tá? Então, muito simples. Você vai chegando aqui e vai começar aí a construir. Beleza? No início é grátis aqui, ó. É zero, né? Que você gasta. Na verdade, não é zero mais, não. Depois de um tempo, não é mais zero. Você vai ter que coletar dinheiro aqui, ó. Coleta aqui. Pra poder ir construindo, ó. Os negócios. Né? Então, cuidado. Às vezes, buga, né? Cuidado, às vezes, buga aqui, ó. Às vezes, você tem... No meio, tem negócio de Robux. Você clica aí nessas coisas. Basicamente, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que chegar até o terceiro andar aqui e construir ele lá. E aí, provavelmente, você já completa aqui essa quest. E você tem que jogar essas oito horas. Essas oito horas acaba pegando bastante. Mas não é impossível. Então, quem quiser pegar o item, boa sorte. Bora pro próximo item. O próximo item aqui, rapaziada. Ele tem 10 mil de estoque. E vocês pegam esse item aqui nesse mapa. Beleza? Eu recomendo vocês virem aqui, ó. Em servidor, né? Criar um servidor privado aqui. Eu vou criar o meu aqui, ó. Beleza? Clicar aqui em buy now. Vamos dar aqui. E aí, a gente vai juntar nele aqui. Beleza, pessoal. Quando entrar no jogo, nós vamos descer aqui. Vamos descer essas escadas. Tá? Aqui vai estar o item UGC. Nós vamos interagir com ele aqui. E aí, ele fala aqui, né? Tá escrito aqui em inglês, né? Eu nem vou explicar pra vocês aqui. Eu vou explicar pra cá. E aí, beleza, pessoal. Quando você entrar aqui no jogo, vai estar aqui o item. E pra pegar esse item aqui, a gente precisa fazer o minigame. Então, a gente vai vir aqui, ó. Nesse lugar. Vamos subir aqui. Beleza? Do nada, uma roupinha vai entrar em você. A partir do momento que você entrar aqui. Né? E a gente vai vir pra cá, ó. Onde tá essa placa aqui, ó. Tá vendo? Aqui tem uma placa. E aqui, começa o minigame. Basicamente, o que vocês precisam fazer é acertar, né? Vocês estão vendo que vai ter uma travinha ali, ó. Tem uma travinha ali. Vocês precisam acertar lá dentro o negócio. Beleza? Depois que vocês concluem esse, vai ter mais quatro que vocês precisam fazer. E vocês precisam acertar em todos eles, em ordem. Beleza? Então, vai começar aqui o primeiro. Eu vou apertar E. E aí, vou mostrar pra vocês aqui. Então, tá deslizando aqui o negócio. Não sei porquê. Vou apertar E. Pronto. Vocês podem ver que eu não consigo aqui, ó. Me mover, né? Vocês veem que eu não consigo me mover. Mas, quando eu aperto Shift, eu consigo me mover. Não sei porquê. Não sei se tá bugado. Tá? Mas, quando eu aperto Shift aqui, eu consigo andar normalmente. Então, aproveita que tá bugado assim, ó. Tá? E eu não sei como é que você vai fazer isso no celular. Mas, no PC, se você apertar Shift, você consegue andar. E aí, você só vem aqui, ó. E aperta aqui. Vai esperar encher ali. E aperta R. Beleza? E pronto. Acertei. Consegui completar aqui o primeiro. Né? Se não tiver pra você, você vai ter que atirar de longe mesmo. E aí, é mais difícil. Aí, eu vou apertar Shift aqui de novo. Vou andar até lá. Né? Vou andar até ali. E vou apertar R quando encher. E... Não, eu apertei errado aqui. Apertei E. Meu Deus. Ó, vou esperar encher. Tá? Pronto. Mais um aí. Concluído. Beleza? O outro aqui, a gente vai apertar Shift de novo, né? Vamos apertar Shift. Com Shift fica mais fácil. Lembrando, pra quem tem PC, tá? Se você tiver PC em casa, faz pelo PC enquanto tá bugado, tá? Pode ser que fique desbugado. Então, avisando, deixando bem claro aqui. Pode ser que fique desbugado. Assiste o vídeo. Eu tô avisando. Tá bugado. Você aperta Shift. E você consegue se mover. Se você entrou no seu celular e você não consegue se mover, é porque não era pra você se mover. Entendeu? Só tá bugado. É só isso. Beleza? Então, entende aí. Vê o vídeo. Porque, às vezes, as pessoas não veem o vídeo. Olha lá. Vê só parte da explicação. Sai do vídeo. Depois que as questionam. Ah, eu devia ter visto. Eu não vi essa parte. Você mentiu. Aí, porque não escutou o negócio, rapaz. Mandando aqui. Eita, eita, eita. Pera, pera. E agora? Agora foi. Agora? Ih, rapaz. E agora? E agora? E agora? Vou tirar daqui, ó. Ah, então eu posso atirar de várias vezes que eu quiser. Beleza. Então, vocês podem ver aí que eu mesmo não tendo acertado de primeira, né? Ainda assim, né? Eu consegui, né? Fazer o negócio tranquilamente aqui, ó. Vou colocar aqui. Né? Tá um. Pronto. Mais um aqui. Concluído. Eu não vi quantos que a gente já foi. Tá? Então, pra quem tá no PC aí, vai conseguir completar isso aqui mais rápido do que quem tá no mobile, né? No mobile vai sofrer um pouquinho aí. A não ser que você consiga descobrir aí, né? Como se mover aqui nesse negócio. Né? Tá ali o negócio. Beleza. Calma, calma, calma. Devagar, devagar. Gente, eu não tô conseguindo descer. Pronto. Legal. E eu acho que a gente completou todos aqui, né? Sim. Acho que a gente completou todos. Então, a gente vai voltar lá. Completamos todos os minigames. Qualquer coisa, se você estiver no mobile, você vai clicar aqui em sets. Você vai mudando aqui as opções, tá? Vai mudando aqui pra ver se, sei lá, desbuga pra você e você consiga aí jogar tranquilamente. Deixa eu ver se eu consigo dar claim por aqui, ó. Interagir aqui. Vai descer o pop-up. E aí você pega. Esse aqui é o item mais fácil de pegar aqui por enquanto. Enquanto está rolando esse bug. Beleza? Esse aí é o vídeo, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o seu like aí. Se inscreve no canal. Tamo junto. Valeu. Fui. Até a próxima. Tchau.